Me dá imagens dessa covardia aqui, dessa falta de vergonha na cara. Agora faz o sinal, faz o sinal. Olha lá. É vagabundo, viu? Eu quero aquela lá do banheiro, eu não entendi aquilo lá. O cara armado, olha lá, invadiu o banheiro. E apontando. Deixa eu ouvir. Bora! Ajoelha! Vamos! Ó, vai tomar lá dentro, lá nos ovos. Eu também não entendi isso aí não. Bora! Tá na porta do comércio, quando os três vagabundos fecham o rapaz. Lá na porta do comércio. Tem uma com os três vagabundos fecham o rapaz. Fora essa aí. Os três vagabundos. Faz o sinal, faz o sinal. Dois são menores. Jaqueline Mendonça, pode falar que é vagabundo? Pode. Eu falo. É vagabundo. É vagabundo. É vagabundo pro el... Três jovens que pertencem a uma organização criminosa. Eu ia falar isso. Há uma torcida organizada, são presos suspeitos de agredirem estudante. Jaqueline Mendonça chega agora com as informações desse caso. Jaque. Vídeos pesados, né? Mas foi o que esse adolescente aguentou aí. O batalhão escolar identificou, o batalhão escolar da polícia militar identificou três suspeitos, um maior e dois menores envolvidos nessa agressão, né? Obviamente foram apreendidos e presos. Presos, né? Agora que ao nosso lado está o tenente Marco Lima, que vai falar pra gente sobre essa prisão, porque essas imagens caíram na internet, essas imagens deixaram muita gente chocada, né? É um menino que está em tempo de escola, está na época escolar e ele tem pai, tem família e o pai também está atrás de ver a justiça acontecer, porque foi pesado. Boa noite, tenente. Não demorou muito, né? Vocês logo identificaram os suspeitos aí. Boa noite. O batalhão escolar, ele realiza diariamente visitas às escolas e em uma dessas visitas foi relatado que esse jovem agressor também é aluno da escola e frequentemente ostentava uma arma de fogo em suas redes sociais e que esse mesmo indivíduo, em um dia anterior, havia agredido um jovem também aluno da escola. E as equipes, na data de hoje, deslocaram até a escola e lograram o êxito em fazer a abordagem desse aluno que agrediu o outro aluno. E esses outros dois também têm envolvimento na mesma agressão? Um dos alunos, todos estão envolvidos na agressão. Um, são, ao todo, são três envolvidos, dois menores, um outro menor também aluno da escola, todos são menos de uma torcida organizada de Goiânia, de um time de Goiânia. E, questionado sobre a arma de fogo, ele informou aos policiais que a arma de fogo se tratava de uma arma de airsoft. E, questionado onde estava essa arma, ele deslocou com os policiais até a sua residência, entregou a arma e foi constatado que essa arma realmente se tratava de uma arma de airsoft. Os policiais pegaram o agressor juntamente com a arma, deslocaram até a central de flagrantes, juntamente com os outros dois menores e o autor. E eles foram atuados por ameaça, ameaça, agressão, ameaça, porte de arma não letal e ameaça. O importante é que eles estão agora, né, guardadinhos. A gente vê, como é que é, tenente? Eles também, eles realizavam as filmagens das agressões para postarem nos grupos das torcidas organizadas, para comprovar que estavam agindo, agredindo torcedores de torcida rival. E, questionado sobre o motivo das agressões, ele informou que, alguns dias antes, este jovem que foi agredido postou uma foto nas suas redes sociais vestindo uma camisa de um time rival. Eles não gostaram. Então, ele apanhou porque ele postou uma foto numa rede social com a camisa de um time opositor. Isso. Eles não aceitaram, foram lá, oprimiram, agrediram, filmaram e divulgaram essa agressão. Olha para vocês aí, o pai dele também está em cima, né? Está em cima. Inclusive, na data de ontem, no dia da agressão, o pai dele foi à delegacia, registrou a ocorrência da agressão, registrou a ocorrência e foi por essa agressão que ele foi autuado por agressão contra o menor. Pois é, viu, Branquinho? A gente viu essas imagens aí chocantes. Agora o batalhão escolar da Polícia Militar dá uma resposta à altura. E, por mais que a gente saiba que eles não vão ficar muito tempo presos, mas vai ter a fichinha lá arriscada. O maior é para sempre. O menor, se puxar bem depois da maioridade, vai perceber também que ele tinha passagem quando o menor. Branquinho? Esse toma vergonha na cara e larga de palhaçada, né? Jaque, agradeço ao Tenente Lima, todas as equipes policiais do BEP, do batalhão escolar. Valeu, Jaque. Daqui a pouco, a gente volta. Obrigado.